Fala família, tudo bom? Eu estou aqui novamente na KM Motoshop Meu patrocinador, né? O oficial aqui do canal Onde vocês tem desconto E hoje é um dia especial porque é o lançamento dos capacetes HJC Mas a gente vai falar disso já já, eu sei que vocês adoram esse tipo de vídeo De loja, loja cheia, cheia de coisa Antes estava mais cheia aqui, tá pessoal? Tinha mais gente aqui, então eu não quis fazer a gravação nesse momento Tinha muita gente, não dava pra eu fazer a gravação Pra não atrapalhar o fluxo da loja Agora que diminuiu mais o fluxo Eu vou mostrar pra vocês todos os produtos que nós temos aqui na KM E eu vou chamar a Karim, Karim tá ali, com o mozão E tudo sem combinar nada Cadê Karim? Cadê o mozão? E aí mozão? Cadê a Karim? Olha a Karim ali, ó Ela tá atendendo o cliente E aí, você vem falar comigo? Vamos agora Bora Você, quem é você? Eu sou o Rodolfo Tudo bom, Rodolfo? Tudo bem Eu sou o tio Chico Gente, vem aqui pra gente Então, pessoal, vamos falar agora, Karim? Vamos, vamos Eu liguei a câmera, desculpa atrapalhar você aqui, viu, Rodolfo? Mas eu ligo a câmera mesmo e... Vamos mostrar aqui a loja, Karim? Vamos, vamos ver muitas novidades Novidades aqui também, né? Cadê a novidade? A novidade... Dona Luísa! Dona Luísa! Luísa! Tá com quantos meses, Dona Luísa? Tá crescendo quatro meses já É, né? É Mozão, mozão! Luísa! Com Luísa, agora são quantas meninas? Cinco Não tem televisão em casa Caraca, gente Cinco 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 Manda beijo aí pras... Pras quatro Beca, beijão, sol, dia, Kel E Luísa E Luísa, não sei o que Luísa, não Gente, gente, caramba, cinco Mas tudo bem Tô de bora, hein? Rapaz, um dia eu chego lá Galera, é o seguinte Eu sei que vocês adoram Vocês adoram quando eu mostro a Karim Quando aquele primeiro vídeo que a gente fez Foi bombado mesmo Que ótimo, não foi? O pessoal adora quando a gente mostra Casa cheia, cheia de produto E, antes de tudo Vamos deixar claro aqui pra galera Algumas coisas Vamos deixar claro O pessoal tá achando que A questão do desconto Com dividir Cara, e deixa claro pra todo mundo Que tem desconto Tem, tem desconto É real, gente Porque, às vezes, os inscritos falam Ah, qual é o desconto diferenciado? Porque aqui na loja o desconto à vista é de 5% Só que para os inscritos de Chico Aí o desconto é de 10% Mas para o pagamento à vista Porque nosso preço já é excelente É preço de internet E não tem mais como a gente dá Mais do que 10% à vista Porque já é um diferencial Todo mundo dá 5% E a gente dá um diferencial E dá mesmo, viu? Mas os inscritos é 10% Pagamento à vista, gente E tem também a questão do frete A gente tá tentando resolver isso A gente tá tentando resolver Só que tem estado Que o frete é muito mais caro E não tem como a gente Cobrir o frete Mas a gente tá resolvendo O preferente ao frete Vou colocar uma taxa única E vou informar os estados certos Que a gente tá pesquisando E em relação a dividir No cartão Como é que é? Muita gente tá confundindo Os 10% Mas dividir Não pode Como é que pode? Não tem como Uma coisa ou outra Ou 10% de desconto À vista, gente Toma lá Dakar Ou 10 vezes no cartão sem juros É um ou outro É um ou outro Me ajudem, né? Beleza? 10 vezes sem juros, pessoal Ó, tem coisa aqui Que vai sair a 100 reais Cento e poucos reais Tem capacete de 399 399,90 Você vai pagar Tem 39,99 por mês Tem 10 vezes sem juros É sem juros É sem juros de verdade E desconto de 10% Para os inscritos Se não for inscrito dele É 5% aqui da loja Então, uma coisa ou outra Vamos mostrar a loja? Vamos, vamos sim Tá Vamos lá Primeiro eu quero começar Aqui no início mesmo Da loja Vamos falar dos produtos Que eu amo Eu amo Isso aqui Aqui, ó A gente tem vendido bastante Eu amo Por causa dos seus inscritos Deixa eu falar É o meu queridinho Eu amo Não, todos os seus inscritos Eu amo No risk, no risk Procura esse capacete Por causa de você É o meu favorito FF302 Você viajou há pouco tempo Agora para a casa Viajei E assim Viajei com o FF302 Que é o modelo, tá? Pessoal, grafismo muda Mas esse capacete aqui É o meu favorito, tá? Se vocês Eu sei que ela vai mostrar A Karine vai mostrar Vários outros Mas esse É o que ele gosta Tem dois, tá? Que é esse aqui Que eu vou falar já já E esse aqui São os meus favoritinhos, tá? Viajei com esse capacete Viajei 700 e poucos quilômetros Ida e volta Ruído Ok Normal Como qualquer outro, tá? Não adianta você falar Ah, porque é ruído Lá, lá, lá Não adianta O ruído é igual A qualquer outro capacete LS2 Axis É, o HJC Bem diferente do HJC Que nós vamos Mozão vai mostrar Pra gente já já Nosso consultor oficial Isso, HJC E aí sim Vocês vão perceber Quando o Mozão Ele falar do Do HJC Vocês vão perceber Que existe Uma diferença sim Né? Agora Todos esses capacetes Que eu vou chamar De gama média Seja no RISC Axis LS2 O ruído é igual Tá? E eu gostei muito Um detalhe É, a parte da orelha A parte que você Do acolchonamento Da orelha Ele deixa bem justinho E você não tem Aquele barulho constante Do vento Então Não incomodou A espuma A densidade da espuma Muito confortável E Na minha opinião O que difere A minha opinião, tá? Em relação ao LS2 É isso aqui Viseira Porque você pega Um sol Na volta de Aracaju Na cara mesmo E isso aqui Salva Tá? Ele não tem pinlock Mas sinceramente Pra minha utilização Isso aqui é muito melhor Isso aqui também Deflete legal O vento Enfim Eu amo esse capacete Amo Tô usando no dia a dia É mesmo Temos vários grafis Tem um escamoteável Também dele, né? É Aqui é do No RISC Articulado Também com óculos internos Que é a vantagem também Que eu acho Do Desse no RISC Assim Ele não tem pinlock Mas ele tem essa O óculos interno Eu tenho uma outra versão Desse aqui Que é um mais antigo Que já saiu de linha Que é mais pesado E eu percebi que esse Ficou mais leve Ficou mais leve Do articulado Esse no RISC Porque linha ABS Ele é o mais leve Tirando o GIV, né? É, porque o GIV já é outro material O GIV é absurdamente leve É, falar em articulado O GIV é o mais leve de todos Agora Em ABS O no RISC é leve É muito leve, gente O no RISC é HTT Um plástico mais avançado Diferenciado Deixa o capacete muito mais leve Aqui a gente tem É a mesma coisa, então? É, são todos articulados Grafismo só que muda, né? Aqui é tudo seu Eu amo, eu amo Gente, eu amo no RISC Amo, sério Beijo pro pessoal Da no RISC Eu amo no RISC Amo no RISC De verdade E outra coisa Eu achava que O capacete ia ficar Muito apertado Não, a espuma Cedeu Um pouquinho Porque ele tava novinho, né? Eu peguei aquele Destroyer Que vocês me deram E ele ficou Justinho Depois da viagem Ele ajustou Ficou uma delícia Agora Meu outro queridinho aqui Mozão, fala aqui E, cara Esse aqui é meu outro queridinho Vale Cada centavo Vale cada centavo Ele custa hoje Mil Mil cento e nove Parcelamos em dez Vestis juros E dez por cento de Soltar vista Para os inscritos Eu amo esse capacete Absurdamente leve Absurdamente leve Tem tudo que eu preciso Aí eu digo Tem tudo que eu preciso Num capacete Ele tem pinlock O local para você botar o pinlock Para quem não sabe Pinlock é uma lente interna Me corrija se eu estiver errado Tá certo Que evita o embaçamento Isso Um pinlock desse custa em torno de cem reais Mais ou menos Talvez um pouquinho mais Um pouquinho só Eu estou falando aqui Mas se eu estiver errado Cara, me corrija Tudo bem Então ele tem Ele tem A ventilação dele é perfeita Perfeita mesmo Absurdamente leve Vocês viram no vídeo que eu fiz Eu vou colocar o card aí Para vocês acompanharem o vídeo Todo Pintura UV Ou seja, não desbota Nada Viseira UV A viseira interna também UV Proteção UV Tem a narigueira Tem o óculos interno Ou seja, tudo que eu preciso Para viajar Para uso urbano Que é leveza A praticidade de você ter Um capacete escamoteável Que é muito bom, tá? Outra coisa Que muita gente fica falando Ah, capacete escamoteável É perigoso Porque levanta a frente Galera, isso é mito Não existe Tá? Se alguma pessoa Teve algum acidente Que levantou Foi porque não travou Isso aqui Isso aqui é seguro Sim Eu já Já tive vários capacetes escamoteáveis E digo a vocês Que esse aqui Ah Outra coisa O casco desse capacete Ele é injetado De forma única Então ele não tem Aquela divisão aqui no meio Então ele não é Ele não tem a junção Então ele é feito Ele é injetado De forma única Ou seja Ele dá mais segurança É Numa situação de impacto Esse capacete é espetacular Então são os meus dois queridinhos Vocês podem falar de Capacete de 5 mil reais Mas Eu amo Eu amo Amo Ele é muito bom É verdade E como o cara disse Ele da linha de escamoteável Ele é o mais leve que tem É o mais leve que tem E tá vendendo bem Né? Bastante Pessoal de Big Trail Pessoal de Crossover Pessoal tá comprando bastante Pra viajar Né? A gente viaja muito Faz viagens Esses viagens longas E esse capacete Ele é um capacete diferenciado Jive se liga Se liga Jive Tio Chico Jive Jive Tio Chico Viagem Combina Viagem A minha moto já está Com 50% de coisa Jive Tá? Toma as jaquetas Tio Chico E aqui Aqui é o filé Jaquetas Jaquetas Alpinistar Aqui é a X11 Essa aqui a gente vai falar já já Viajei com ela Tem da X11 Tem Alpinistar A gente vendeu bastante É tipo Parca? É Esse modelo é Parca É Esse modelo é Parca Tá quanto essa jaqueta? Essa tá Mil Vê onde tirou os preços aqui Mil quinhentos e cinquenta e cinco Mil quinhentos e cinquenta e cinco A Pai de Star, né? Isso Ah, isso é legal Pra viajar mesmo Muito legal, é top Caramba É cheio de bolsos Sim, sim Compartimentos Compartimentos encaminhados É do jeito que eu gosto também Toda Muito legal E ela tem isso aqui Bem típico da Alpinistar mesmo Pra poder dar mais mobilidade Sim Bolso aqui atrás Ventilação Tem até ajuste Dentro do bolso Aqui, ó Aqui ajusta também Ela é toda ajustável Ajusta na cintura Mil quinhentos e Cinquenta e cinco Essas outras também Dez vezes sem juros Dez por cento de desconto Para os inscritos de Tio Chico É só mandar o zap, tá? Se não for inscrito É cinco por cento de desconto Aqui já é diferente Aqui já é esportiva Essa jaqueta Você tem essa, mozão? E aí, me fale aí Essa jaqueta Ela é muito top Porque ela Como ela é mais race Ela é mais curtinha Então quando você Posiciona na moto Carena Ela fica muito ajustada E não Não sobra, né? Não sobra a jaqueta Nos braços também Ela veste muito slim Então não tem aquela Vibração de pano Ela fica toda muito slim Então eu acho Que a sua jaqueta E as proteções? Ela tem todas as proteções De ombro Vou mostrar aqui Até no peito Ela tem a proteção Proteção aqui, né? Sim É resistente à chuva Resistente Tem aberturas Aqui em cima Entrada de ventilação Desculpa, cara E quanto é que tá ela mesmo? Ela também tá 1555 Também 1555 Agora vamos pra Pra minha Que é a X11 Aqui Essa Tá quanto ela? Essa jaqueta Vai entrar na Black Vai entrar na Black? Ela tá um 125 E vai entrar na Black Sério? Aproveita De 25 a 30 Agora deixa eu falar Dessa jaqueta aqui Essa jaqueta Eu fiz a viagem Pra Aracaju Pro Aracaju Motofest Vai tirar? Vou pra você fazer Peraí, peraí Deixa eu fazer aqui Então Essa jaqueta Eu usei, tá? Galera É incrível É incrível Pelo preço que você paga Mil Mil reais, né? Mil reais Vai entrar na Black Quando entrar na Black Você tem mais ou menos A ideia de quanto é que ela vai ficar? Gente, vai ficar muito barato Mas tipo Vai ficar cega Barato Vai ficar imperdível Gente, olha Ela tem muitos bolsos Eu Achei muito prático Porque pra você pagar pedágio Eu não precisei usar Aquela cartucheira Na Pochete Nada disso Não precisa Porque ela tem Zilhões de bolsos Ela tem zilhões de acessos De ventilação Zilhões mesmo Ela é muito resistente A chuva Ela vem com uma proteção interna Ela tem uma proteção de frio interna Eu não preciso nem mostrar Porque Eu tirei Porque aqui é muito quente Mas Pra o pessoal do sul Sudeste Vale a pena Veste super bem Super bem Protegida Aqui esses bolsos Detalhe Os bolsos são impermeáveis Então Na parte interna Também você tem um bolso Pra você botar o celular Se quiser Galera Outra coisa Você tem Esse tipo de Encaixe Por botão Além de você ter Por botão Você tem O zíper Que deixa Muito Muito impermeável Isso aqui você tira Eu tirei da minha Porque aqui é muito quente Aí você me pergunta Uma raqueta dessa É muito quente Você usar Não Você tirou as duas? Tirei Tirei as duas São duas proteções É Sim, tirei 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 as duas Então ela fica Muito legal Lembrando São duas proteções Eu falei Uma só não Que essa é pra frio Exato E essa é pra deixar impermeável Isso Eu tirei as duas Ficou muito 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 ventilada Galera Vale cada centavo Lembrando que Se você comprar Essa aqui Você vai pagar Cem reais Por mês Em torno de cem reais Por mês Dividido em dez vezes Pra uma jaqueta Que vai durar Sei lá Se você usar todo dia Ou fizer uma viagem louca Você vai ter cinco anos De jaqueta no mínimo Vale muito a pena Ah, dá pra usar na cidade? Claro que dá Você tira todas essas camadas Fica só com a camada externa Você usa na cidade Vai pro trabalho Se você tem uma crossover Uma big trail Sinceramente Eu vou de X11 Tá? Pelo custo-benefício Custo-benefício Refletivo Amei essa jaqueta Vale cada centavo Olha que legal Essa parte dela aqui Porque Aqui você pode fechar Ela Olha que legal É Aí coloca que tem um velcro Aqui em cima E fecha o zíper Pra deixar ela impermeável Sim E pra deixar mais ventilada Quem quiser usar no dia a dia Só dobrar aqui Coisa de louco, né? Coloca aqui dentro Pronto Tá ventilada A X11 Ela tá De parabéns Pessoal da X11 Parabéns Pela Pela qualidade Pela excelência Dessa jaqueta Eu Eu só tenho elogios Muito legal Ainda tem um velcro Pra colocar Garanto a vocês, galera Vocês não vão se arrepender E ela fica bastante ventilada É excepcional É excepcional mesmo Zena Veistron Vou usar Eu acho que eu vou usar na viagem É Porque Eu sinceramente Eu não vejo motivo De eu ter uma outra jaqueta A não ser que Realmente haja um patrocínio Eu tô sendo bem sincero com vocês Se houver um patrocínio De uma De uma empresa Que a gente tá vendo aí Talvez haja um patrocínio É Eu vou usar a jaqueta Mas se eu não tiver patrocínio Eu vou com essa aqui X11 É muito top, né? O cara tá olhando pra mim assim É muito top É muito top Ela Me apareceu Ela olhou assim É top mesmo É top mesmo Bom, vamos lá Esse vídeo aqui A gente não vai ficar Economizando não Vamos tacar o pau aqui E vamos mostrar tudo O povo gosta de sair Bora Tem essas camisas também? Quem gosta de camisa? Ah, sim, tem Tem camisa Yamaha Suzuki BMW Picolé de chuchu Tem mesmo? Tem picolé de chuchu Asa de frango Tem morta-viva? Tem morta-viva Tem morta-viva? Tem morta-viva Gente, quanto é uma camisa dessa? R$79,90 Mas feminino e masculino É, tanto faz Feminino e masculino Tem até pra criança, bebê R$79,90 Quem quiser manda então zap Então entra no Instagram Isso Ou então se Gente, se eu não conseguir Responder a tempo Se eu não conseguir Ah, morta-viva É, morta-viva aqui Se não responder o que, Kari? Que às vezes eu não consigo responder De imediato o WhatsApp Então se tiver urgência Liga Que aí a gente responde rapidinho Uma conversa, negocia Vende, manda Dá desconto Faz tudo Beleza Aí, a morta-viva Beijo pro pessoal da Suzuki Ah, beijo Eu amo esse povo Beijão Toledo Eu gosto de você, viu? Você me chama de encrenqueiro Mas eu gosto de você Beijo Beijo a família Toledo Eita Vamos, se bora Cadê, cadê, cadê Ah, é As minhas camisas M2 Eu tenho uma dessa Eu tenho uma outra dos pistões Que eu amo Essa é linda Eu tenho dessa mesma cor É linda, é linda E vai chegar também a nova coleção E veste gostoso, viu galera Quanto é? R$79,90 R$79,90 Muito gostoso, tá? Tio Chico usa E tem camisa machão Cadê Neto, hein? Ô Neto, cadê você, Neto? Pois era, pra estar aqui hoje Beijão, Neto Essa é a camisa que ele gosta É, Neto é gente boa demais Essa é linda, viu? Essa é linda também, né? Linda, linda, linda E vai chegar logo E assim, eu gosto muito da malha É muito gostosa É marmorizada É o algodão, algodão puro Muito, muito bom E agora eles estão com boné Ah, é que Neto ele tá Eu vou colocar aqui O Instagram da M2 E aí eles vão Galera, acesse o Instagram da M2 Vocês vão ver lá A linha de bonés Então tem a linha de camisas Bonés Mas você acha tudo aqui na AKM, tá? A compra vocês fazem aqui na AKM Mas vocês podem olhar lá Escolher o modelo Manda o zap aqui pra Kari E aí Kari manda pra vocês, tá? Gostei Eu gosto, eu gosto muito das camisas da M2 Bebe muita coisa boa também Muita coisa legal E sempre com a temática de motociclismo, tá? Olha que linda essa aqui Olha que linda Linda Eu adoro A cor também é bonita Simbora Simbora Vamos Vamos pular de cá Depois a gente vem pra essa plantação de capacete Vem, mozão Gente, essa jaqueta tá bebendo muito Ah, a minha também É minha É minha Essa que você gosta Racetech eu uso todo dia É muito demais Eu tenho que fazer reposição dessa jaqueta Que ela Jaqueta Isso aqui é um moletom, galera Não é jaqueta Brincadeira Parece um moletom, pessoal Parece um moletom A textura é de jaqueta mesmo Mas parece um moletom Quem olha assim Super leve Super leve Você tem proteções internas Tá? Tem proteção interna Aí o nego vai perguntar Ah, mas é ventilado Não é Ela não é ventilada Ela não tem zíper pra ventilação Mas ela não é quente Tá? Mas também protege do frio Protege do frio Não sei se vocês entenderam Eu uso ela diariamente Eu moro em Salvador Salvador é uma terra quente pra caramba E eu uso essa jaqueta Então vale a pena Você sai da moto Você vai pra um lugar Pra um shopping Pra qualquer lugar Parece um moletom Tá? Parece um moletom Outra coisa Resistente à chuva Peguei chuva Eu não vou dizer que eu peguei Aquela chuva bruta Cai o cacau Cai a brita Não Não peguei essa chuva Mas peguei uma chuva média E não molhou a roupa Fui pro trabalho De boa Você que vai se deslocar No meio urbano Pro trabalho Essa jaqueta é perfeita Tá? Vocês me veem usando essa jaqueta Já me viram usando essa jaqueta Na chuva E eu não me molhei Então vale a pena Tá quanto, cara? 549,90 Vale Vale porque Eu atesto Tá atestado aí Vale a pena Não tá cara Não Inclusive Ah, eu tenho que levar De Santinha, viu? Ah, sim É, Santinha me cobrou Ela tem que ir buscar Santinha, Santidão Quando você vier buscar E trazer Laura E trazer Laurinha Pois é Só vai quando ela chega Aqui o quê? Segunda pele Aqui é a segunda pele Aqui é a segunda pele Você tem segunda pele Da X11? Não O pessoal gosta muito Eu gosto muito dessa malha Que malha é? Que marca ela é? É uma É da Motolobus Mas você não tem da X11 também? Ainda não Porque essa Essa segunda pele Ela tem proteção UV Eu acho que da X11 também tem Mas eles gostam muito Dessa malha fria Qual a vantagem Dessa aqui, então? Eu tô Eu tô perguntando assim Porque muitas pessoas Me perguntam da Da X11 Qual o preço dessa? Você pensa em ser Ela é mais barata Essa que é mais barata? É mais barata Porque a X11 tem mais alguns modelos Eu acho que ele é pra frio Ah, entendi E é pra Pra o calor Eu acho que ele absorve mais Sim Porque eu nunca comprei da X11 Essa aqui é pra Seria pra quê mesmo? Essa seria pra Pra quente Pra quente Pra cá, pra nossa região Justamente Gente, isso aqui É muito importante Pra você que vai Rodar todo dia na motocicleta Você que vai fazer uma viagem Não pode deixar de ter isso aqui Porque isso aqui vai trazer Um conforto térmico pra você Além de você É É o conforto térmico Você vai ter a proteção também Proteção UV Pra você não ficar assim Bicolor igual a Tichico Não pode, ó Tem uma vantagem Que às vezes Quando você tá com a jaqueta Com a calça Você fica muito tempo vestido A jaqueta acaba Tendo contato com a sua pele Durante muito tempo Isso acaba fazendo Um certo conforto também De contato Sim, sim É verdade Pra que a gente tenha contato direto Com o seu corpo Ela faz uma proteção De contato também E é legal Quando você tá com uma Uma jaqueta muito tempo Muitas horas vestido Em viagem, por exemplo Ela é bem legal Eu usei uma térmica dessa Uma segunda pele Na viagem E realmente faz a diferença Essa marca é? Moto Lovers Moto Lovers Mais barato que o X11 Mas se vocês quiserem também X11 Vocês conseguem? Eu digo Eu tô perguntando assim Cara Porque muita gente Me pergunta Se tem Mas também Eu quero Inclusive eu quero Testar uma dessa Eu quero testar Moto Lovers Isso aqui Deixa eu falar disso aqui Isso aqui é Muito importante Pra você que vai viajar Eu tenho Um problema de coluna Já tô velho E O que que me salvou? O que que me salvou? Foi O colete Que deu uma sustentação A minha coluna O colete dos Inglórios Mas sinceramente Se eu for Viajar um dia Sem o colete Eu preciso de um desse aqui Porque isso aqui Vai dar uma sustentação Incrível Claro Porque isso aqui Não é só O propósito Não é dar a sustentação A coluna Mas sim a proteção A coluna Tá? Mas isso aqui Dá uma sustentação Incrível pra você Que tá viajando Exatamente Pra você não sentir Tanta dor nas costas Faz a diferença Já viajei Com um protetor desse E digo Faz diferença Esse aqui Eu acho que ainda tem Proteção pra Pro baço Pro baço Pro baço Olha só Protetor de coluna Tipo É pra mim Talvez um dos Terceiro Ou quarto Equipamento de segurança Mais importante Do motociclista Porque todo mundo sabe Em caso de uma Eventualidade De um acidente A coluna É uma região do corpo Que tem que estar Protegida E ele O protetor de coluna Ele dissipa Toda a energia De uma queda De um impacto Por todas as suas costas Então não fica Concentrado em ponto só Isso faz com que ele seja Um equipamento Pra segurança Muito importante E uma outra coisa Que eu gosto De usar É que ele te coloca Na postura certa Isso Quando você veste Um protetor de coluna Ele puxa seu ombro Pra trás Você fica Ereto mesmo Ele enrijece Seu abdômen Pra que você Entre em uma postura Boa E não fica Aquela postura De motociclista Que fica dobrado E isso é que faz Sentir dor na coluna Isso gera Ao longo do tempo Desconforto De dor nas costas Dor na coluna O protetor Ele te joga Na postura correta De puxar seu ombro Pra trás A barriga fica rígida O abdômen contraído E você fica Na postura correta Pra pilotagem Então além da proteção Ele lhe coloca Na postura correta Também O que ajuda muito E ele tem a flexibilidade Ele não é um produto rígido Ele é flexível Pra que você tenha movimento E faça os movimentos necessários Pra pilotagem Mas ele tem uma característica Muito interessante De proteção E de colocar na postura correta Puxar os seus ombros Levantar os ombros Botar o seu abdômen rígido Isso tudo é importante Pra quem vai viajar Principalmente Manter a postura correta Pra não ter Dores lombares E realmente Diminui muito A dor na lombar Principalmente Diminui muito Porque você tem Uma sustentação Mas a função principal É a segurança Esse aqui é o X11 Esse é o X11 Tá por 345 345 Vocês tem outra marca também? Fora o X11? Tem o da Alpinistar Da Alpinistar, né? Da Alpinistar Ele é mais completo um pouco Porque a proteção De baço dele Ela é bem maior Bem mais robusta Ela protege não só o baço Como até as costelas A parte de baixo Da costela Então a proteção É bem mais robusta Bem mais firme Do que o modelo da X11 E ela tem as minhas características As fitas Pra poder O da Alpinistar É 1059 Ele é Mais Mais robusto É É outra É outra pegada Também É top mesmo, né? Ele embarca mais tecnologia Mais acessórios E por isso ele fica mais completo Lembrando que dá pra dividir tudo Em 10 vezes sem juros 10 vezes sem juros 10% de desconto À vista À vista Ou um ou outro Ou um ou outro Escolhe aí Adoro o cara, velho Adoro Jaqueta X11 Também Minha paixãozinha Eu amo Amo Galera X11 Será que eu Eu tô E olha que eu não tô nem patrocinado Pela X11, viu? Eu tô apaixonado Rapaz, eu tô apaixonado demais, viu? X11 Se liga, viu? Se patrocina Rapaz É que eu gosto mesmo A única coisa Deixa eu só fazer Uma ressalva Que eu ainda preciso avaliar É um capacete X11 Eu não avaliei ainda Capacete X11 Mas X11 Manda capacete, né? Pra gente fazer avaliação Eu gosto tanto do equipamento de vocês Mas capacete eu nunca avaliei Aí também tem Essa jaqueta É a que você tem Só que preta Você gosta da bagunça Caribe gosta da bagunça Então esse é o mesmo modelo Só que toda preta Ai, cara Eu não vou cortar nada, viu? Eu não vou cortar nada Não vai ter corte, não Vai Ele tá fazendo palhaçada Do outro lado Esse modelo É o mesmo Que ele tem A que você tem A beige Ou a preta Não Ah, essa é parca É a É igual a sua A gelo, é A branquinha É igual a sua Só que preta Ah, tá Então pula Pronto, isso Vamos fazer a outra Brise Modelo Brise Pronto Essa é a mais acessível É mais acessível Tá Vende pra caramba Essa daqui Vamos falar de preço antes Preço 4 529 reais Bem acessível Bem acessível Lembrando Esse aqui é o modelo Rosinha Mas tem outras cores, tá? Sim, esse é o modelo Feminino É ventilada E tem a capa Pra deixar ela impermeável O corte é feminino também? O corte é feminino Veste super bem É bem legal Tem a Aqui a feminina também E tem a masculina Tá Que é essa daqui É o modelo Brise também Gosto muito dessa jaqueta Gosto muito dessa jaqueta Porque eu confundi aquela Com essa aqui Eu gosto muito A X11 Ela realmente Ela tá de parabéns Com Eu sempre usei louva X11 Quando eles entraram Com a linha de jaquetas Eu realmente Eu fiquei Eu fiquei um pouco na dúvida Porque eu já usava Outras marcas Mas Sinceramente Eu Bato palmas pra vocês Da X11 O preço é acessível E a qualidade é grande Tá garantido Pessoal Podem comprar Vale cada centavo aqui Proteções básicas Todas as jaquetas tem Ombro Cotovelo Costas Ventilações Tá vendo Resistente a chuva Proteção interna de frio Tudo que vocês Têm direito aqui Essa aqui é Pra juntar com a calça Né E aqui As calças X11 também Tá E uma coisa que eu nunca fiz teste Calça X11 Nunca Nunca provei Nunca provei na vida Nunca Nunca vesti Mas você usa calça jeans Com proteção Eu uso Não Não peguei ainda A Corse Inclusive Estou devendo Para os caras da Corse Isso Essa culpa é minha Tá pessoal O pessoal da Corse Entrou em contato comigo Eu ainda não consegui Resolver Essa questão da Corse Mas também tem X11 Aqui né Com proteção Você vai me mostrar também Eu tô falando várias marcas Porque aqui Gente Aqui na KM A gente não vende uma marca só não A gente vende várias Então eu posso falar de X11 Posso falar de Corse Como eu perguntei Ah mas não tem a proteção Segunda pele X11 Enfim Mas eu nunca Nunca testei calça Não sei nem Para onde é que vai Então Ela tem proteção no joelho Hum Tem a proteção Na lateral São removíveis né Essas proteções Para você poder lavar né Tem ventilação na coxa E na canela Para poder resfriar né A parte Da parte Da perna É Tem velcro também Para você fechar né Para você fechar em cima da bota Com zíper também Para você aumentar A bota Para pôr em cima da bota Sim E depois ajustar né Fazer o ajuste Para ela ficar firme Para no caso de chuva A água escorrer por cima né Para fora Ela tem bolsos Aqui Frontais Não Desculpa Bolso Bolso Aqui Na lateral E esse bolso Ele tem essa Tem proteção interna Para a água né É impermeável O bolso também É impermeável Ele tem ajustes laterais né Ajustes também sim O velcro E ele tem alguma proteção Na bunda não né Alguma coisa para Não Não tem Não tem Esse aqui Até algum gelzinho na bunda Não Só assim na lateral Veio Ah E aí você pode unir Com a jaqueta Com a jaqueta Então ele tem um troço aqui Que você vai unir Aqui um ganchinho Aqui Que você vai unir com a jaqueta Aí você vai ficar parecendo Um astronauta Você vai ficar andando Vai ficar show Fica legal mesmo E tem um melhor custo-benefício 499 Aí Realmente Os caras conseguiram fazer Mil reais Mil reais você já sai Para uma viagem equipado E aí vamos mostrar agora Calçadinhos né Vamos E gente O que o Vivito está usando Ah você está usando a X11 Sim Peraí Peraí Mozão Aqui Aqui ela fica um pouco abaixo Porque quando você Então não precisa nem mostrar lá Mostra aqui mesmo Mozão Posição de pilotagem A proteção sobe Para a posição correta Ela tem um zíper Para você tirar a proteção Na hora de lavar a calça Então eu lavo ela Aqui o zíper Toda vez que eu uso Legal Então você abre As proteções estão aqui Você retira a proteção Põe para lavar na máquina Igual a qualquer outra calça Sim Depois devolve Fecha Ajusta Proteção do joelho Legal E ela tem por dentro Uma camada de Kevlar Que vem até a parte Abaixo do joelho Que faz com que A calça Em caso de abrasão O jeans Ele pode até se deteriorar Mas ele não chega na sua pele Porque existe uma outra camada interna Que não permite Que o asfalto Rasgue essa camada E essa camada de Kevlar Ela é resistente a abrasão E a usabilidade assim Você é normal Você está de boa Usa normal Não é pesado Nada Eu uso Frequentemente Aí tem duas opções Jeans azul E jeans preta Gente legal Vamos mostrar a parte de dentro Com Kevlar É legal a gente mostrar Para as pessoas verem Que tem Kevlar mesmo Legal E em breve A gente vai mostrar As calças da Corse Também Isso As calças da Corse São um pouco mais caras Porque elas tem Uma parte Com Kevlar maior Tá Mas a proteção é a mesma Aqui ó Amarelinho Tá vendo gente Amarelo é a Kevlar Isso Aí tem aqui na frente Até o joelho Abaixo do joelho E atrás também Na lateral Porque precisa De proteção Na lateral E a parte do quadril Isso Justamente E qual o valor? Esse aqui é o melhor Custo benefício hoje 399,90 E aí vamos pensar o seguinte Você vai pro trabalho Todo dia Você quer ter uma proteção extra? É essa calça Como o Mozão Tá usando aqui E aí pra quem não sabe Mozão Vitor Mozão 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 Eu só chamo ele de Mozão Né Vel E tem aqui também O refletivo Os bolsos de trás Ainda tem refletivo Então você pagar 399 400 pau Numa calça Que você vai usar Todo dia E que você vai ter Uma proteção extra No joelho Nas laterais Na parte da bunda Também Acho que tem Não é isso? Tem também O Kevlar Galera Isso aí é EPI Equipamento de proteção individual Além de você Ninguém percebe Que isso aqui é uma calça Igual a jaqueta da Race Que é uma calça normal Com proteção Ninguém percebe Que tem proteção no joelho Como a jaqueta da Race Tech Que parece um moletom Então são EPIs casuais Que a gente pode até chamar Né Aham Com certeza Show de bola, cara Essa calça jeans Com aquela jaqueta Race Tech Vai pra qualquer casamento Pô Gostei O combo fica quanto? 400 e... Mil reais Mil reais, né? Mais 500 945 Foi 249 Ah, e dá pra fazer um combo legal, hein? 22 reais Vamos... Pessoal, ó Vou apertar a mente de Karine Ai, meu Deus Proponha a Karine Pessoal Quando vocês mandarem o Zap Proponha um combo Ó, eu quero um combo de jaqueta Race Tech Com calça X11 Liga Liga, liga Melhor ligar, é Melhor ligar, é Ligação é imediato Assim, a resposta é imediata E se for aquela ligação no WhatsApp também serve? Pode ser Pronto, ligação no WhatsApp E aí também propõe ela o combo Da... Da jaqueta Com a calça E aí ela dá desconto Sim E divide em 10 vezes sem juros A vista, peraí A vista, desconto de 10% Ou... Se for inscrito dele Se não for, não tem desconto É 5% a vista Ou... Ou 10 vezes sem juros no cartão Um ou outro Um ou outro Escolha Bom, vamos aqui Esse vídeo vai ficar na pegada do outro Eu gosto assim É... A gente tá recebendo lançamentos Tem sempre novidades Pois é Então o outro foi uma hora Uma hora só de novidade Aqui, ó O lançamento Esse aqui é lançamento Não sei se você viu Não, que legal Não vi não Não, não vi não Já é lançamento da NoRisk Ah... É o modelo FF302? 391 391 Qual a diferença? Ele não tem óculos interno O casco dele também É uma novia Mais compacta É diferente o design Caraca Ele é mais barato Emborrachado 399 reais Sério? Sim E super leve E levíssimo Galera, muito leve Muito leve mesmo É um modelo mais simples Do que o FF302 Porque ele não tem a... Mas o restante é igual É O restante é igual A espuma eu tô sentindo A densidade é muito boa Eu gostei desse grafismo aqui Pô, é legal Gostei E tem aqui outro lançamento 399 399 Aqui, esse aqui é o último lançamento Esse aqui lançou mês passado Foi no mês de outubro E esse aqui foi o último lançamento Cara, esse é lindo É muito lindo Lindo, lindo, lindo Recebi essa semana E é o mesmo modelo daquele? O mesmo modelo FF391 NoRisk E 399 também? 399 Show de bola E pras meninas também Você não tem escrita, não? Tem muitas Então Olha que lindo Lindíssimo esse Gente, que lindo Eu sou apaixonada por esse 399 Ó Believe in Girl Power Ah Que lindo, gente Muito lindo, né? Lindo, lindo, lindo Gostei, viu? Lindo, lindo, lindo Esse já é um acabamento brilhante O outro é fosco e brilhante E tem o queridinho, gente O preto básico de todo mundo É, esse é lindo Lindo, lindo, lindo Lindo Você tem viseiras NoRisk aqui também? Viseiras? Todas as cores É mesmo? Olha, eu acho que eu vou pegar uma Que eu tô precisando Azul Camaleão Dourada Deixa eu te falar uma coisa Aqui em Salvador Ninguém tem viseira NoRisk Só você Só a KM Aqui a gente tem todos os acessórios É impressionante Vistador Forro interno Viseira É impressionante As lojas Quando a gente fala que Aqui é boutique Do motociclista Não é brincadeira, gente Eles tem tudo Ali tem várias coisinhas Vários detalhes É boutique mesmo Tem uns detalhes pequenos Aí quando você vai numa loja E pergunta Tem viseira NoRisk? Ah, não tenho Tem viseira S2? Não tenho Aí eles não tem nem viseira pra venda Eles só querem vender capacete Aí você percebe Que eles não tem Essa preocupação Com a pessoa que já tem o capacete Mas quer trocar uma viseira Porque tá riscada Ou porque quer viajar Quer ter uma viseira fumê Ou um camaleão Vocês tem Tem Essa é a diferença De todos os capacetes que a gente vende Muito legal isso, Carlinho Quando não tem É porque tem falta no pão necedor Mas a gente sempre que faz pedido Faz reposição Essa é a diferença Muito legal, Carlinho Vamos ver agora o Axis Vamos Eu adoro o Axis também Beijão pro pessoal da Axis E... Cadê, cadê, cadê Axis? Aqui desse lado Inclusive Santinha vai pegar um Axis Vai Vai Ela pediu Eu não sei Não lembro Qual foi que ela pediu Ah, da caveira Ela quer Ela quer da caveirinha Mas ela vem aqui No dia Ela vai vestir Ela falou da caveirinha Ela amou da caveira Eu queria muito que ela usasse O da... Do... Não Esse aqui O filtro dos sonhos Ah, eu amo Que eu acho lindo Mas ela quer o da caveirinha Olha que lindo Já com a caveira Camaleão Eu gosto muito da Axis E aí... Vamos lá, pessoal Aí deixa eu falar, Carlinho Da Axis A Axis Ela... Ela é uma empresa De excelência Que faz capacetes Extremamente acessíveis De gama média Qual o preço de um capacete desse? 399 399 no capacete Que você tem conforto Leveza Tá? E segurança E... Sinceramente, pessoal Quando eu fiz aquele vídeo Aquele primeiro vídeo Eu achei o capacete da Axis Extremamente bem acabado E aí quando eu falo Nos outros vídeos também Em relação a ruído Todos eles Que a gente está falando aqui Que eu chamo de gama média São capacetes mais acessíveis, né? De gama média Todos tem o mesmo tipo de ruído Tá? Todos A gente vai depois passar Para uma outra parada De capacete Que aí é mega Tá? É capacete de moto velocidade Mas isso aqui É excepcional Você tem um capacete De 399 reais Com a qualidade Acabamento É... Emborrachado Dentro Ah, outra coisa Pinlock, né? Tem... Tem... Ele é... A viseira dele Já tem os pininhos Para pinlock É... É... A Axis Ela realmente Ela veio para cá E acabou forçando As outras Empresas de capacete A terem uma excelência É... Forçada Forçadamente, né? Para poder É... Concorrer Porque a Axis Chegou chutando a porta Então eu adoro Os capacetes da Axis Eu sou... Eu amo o Norisk Tá? Norisk é minha queridinha Mas eu não posso deixar De fazer esses elogios Assim, descaradamente Para a Axis Que eu amo de verdade E a gente já vai receber Também o lançamento Da Axis Que é o Draken É... E assim Eles são incríveis Que pelo menos A cada 3 meses Ou... É... Cada trimestre Eles têm... É... Novos grafismos O pessoal da Axis Trabalha muito Olha isso aqui Que coisa legal Agora esse aqui É o Norisk É... Esse aqui é porque Estava... Estava aqui no lugar da Axis Caramba Que negócio estranho É muito legal Esse capacete What the fuck Legal Ele é muito legal Tem um capacete AGV Que... É esse grafismo É mesmo? É... Eles mudaram assim Poucas coisas aqui No capacete É a mesma coisa Mas é réplica De alguma coisa O AGV Do Valentino Rossi Ah... Aí eles mudaram Algumas coisinhas Assim Mas tem essas carinhas Aqui igualzinho Esse que modelo é? Esse é o FF391 391 É aquele mais acessível 399 também Olha que legal E tem a concorrência Galera É super leve Concorrência Axis No Risk LS2 Tudo Se bem que aqui É... 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 Na faixa de 399 É Axis No Risk Não é isso? O LS2 É um pouquinho mais caro Bom Aqui O LS2 Que eu já mostrei Que é do Alex Barros Você tá cansadinha né cara Sente um pouquinho Vai É... Sente um pouquinho Esse aqui é o réplica De Alex Barros Você vê que aqui Não tem corte Não tem nada viu Alex Barros Piloto brasileiro Correu no MotoGP Há anos atrás Corre ainda No Superbike Do Brasil Vovô né É... Já tá... Já tá pra aposentar Mas ele ainda tá lá correndo E esse capacete Ele sempre foi patrocinado Do LS2 né Sim E esse capacete Foi um capacete clássico Que ele usou Até hoje Muita gente vem na loja Procurando este Modelo de capacete Porque ele é um réplica E é realmente Muito bonito O grafismo dele Pra mim é Muito legal Gosto muito Desse capacete também É... Ele é como a gente disse Um degrau acima Do termo de faixa de preço É... Forração dele também Aí eles já vão agregando Embarcando um pouquinho mais De... De refino né Nos capacetes E aí o preço vai subindo Em razão do... Do que eles vão embarcando No equipamento Mas é um capacete também Muito legal Eu gosto dele Tem a preparação De pinlock Também já Ele vem com a preparação Aqui Pra instalar pinlock Tem as ventilações Bem bacanas Bem... Bem interessante Ventilação frontal Aqui também É um capacete Que eu acho Também muito leve Leve? Você acha leve também? É... Ele tem um peso bem Pra... O tipo de capacete De entrada Ele tem um peso também Muito legal Bem leve E... Pra mim é um capacete Muito bom Eu tenho um modelo LS2 Que... Tenho alguns anos E eu gosto bastante dele O que eu fiz hoje Hoje pela manhã Quando a loja tava mais cheia Eu tava com o cliente E eu fiz ele provar Ele vestir O Jive O No Risk O HJC O Axis não Mas ele ficou na dúvida Com o LS2 E aí eu fiz ele vestir todos E eu disse Olha Você vai perceber Que o LS2 Ele é mais confortável De todos Ele é... Nessa gama Ele é o mais confortável Claro que o Jive Já é um pouquinho acima Já é... Mas também é um Escamoteável A gente não tá falando De full face É... Mas entre No Risk É... Axis E... É... Não vou nem botar o Jive Mas o LS2 No Risk Axis Sem dúvida O LS2 É o mais confortável Ele tem realmente A espuma É muito mais confortável Ele veste mais gostoso É... E aí eu acho que O preço um pouco elevado É pelo conforto galera Se você falar Se você falar Ah mas o ruído É a mesma coisa Não vou dizer que... Do ponto de vista de casco Ele vai ter a mesma segurança Mesmo nível de segurança Provavelmente o mesmo nível de ruído O que faz a diferença É mais forração interna mesmo O tipo de tecido É... O toque do tecido Acaba ficando É... Um pouco mais... É bem diferente Viu galera Isso faz com que ele tenha um integral acima aí de valor O LS2 ele vale cada centavo pelo conforto Então se você tá buscando mais conforto LS2 É bem melhor mesmo É... A desvantagem é que ele não tem visera interna É... Né... Também nessa linha do... Do... Do Axis E esse no RISC O 391 São capacetes básicos É... Exatamente Tem visera interna Capacete com características bem de entrada Né... Bora lá pra plantação de capacete Eita zorra agora Você quer falar desses aqui? Esses são os MT's né É... Os capacetes MT's também são clássicos aí Consagradíssimos Já usei muitos anos MT Capacete muito bom Também... Capacete de qualidade muito elevada É... Em termos de forração De casco Ele já tem um casco com design Mais já com... Certo spoiler É... Uma aerodinâmica já mais... Vai dar ele uma aerodinâmica diferenciada Aperfeiçoada E assim... É... Aí deixa eu... Deixa eu só dar a minha... O meu veredito em relação ao Axis Ele é uma... É um degrauzinho acima ao Axis Mas a mesma qualidade A mesma excelência Claro, um degrau acima Eu usei anos MT, galera MT, pra mim É... Quando você já sobe um pouco mais de valor Quanto é que tá um desse, mozão? 799,90 Quando você já sobe e aí vale Cada centavo MT, pra mim É... Já é uma linha mais confortável É uma linha que... Se você quer ter um pouco mais de conforto É MT São os revés... Vamos lá pro porradão Você quer falar de mais algum outro aqui? Não Vamos lá Vamos... Agora vou... Só pra gente... Antes de ir lá nessa linha aqui Tem um que é bem diferenciado Que aqui também... Ah, eu não tinha visto Aqui em Salvador Pioneer LS2 Caraca É um capacete muito diferenciado Aí é pra galera que... Big trail, né? Big trail Isso, o pessoal que gosta de fazer um off-road Esse capacete aqui Pra o pessoal que topa o off-road Que tem aquelas motos big trails maiores Que vai fazer ali um enduro Esse capacete aqui é muito... Caraca, velho Eu não sabia Eles tinham esse Ele tem essa pala, né? Que dá uma proteção pro sol E também... Com vazão Então ela não tem arrasto A gente vê que ela é bem vazada Não tem arrasto Não gera aquela levantada, né? Sim Porque ele consegue dar vazão pro vento Ela tem esse bico bem... Bem... Bem prominente, assim, né? Quando a gente levanta a viseira dele A gente percebe que ele tem um bico bem prominente Pra dar uma vazão de ar muito maior aqui, né? Pra respiração Pra quem vai fazer ali movimentos... Você tá brincando que ele tem viseira interna Sério, velho Ele tem viseira interna Caraca LS2, né? LS2 Caraca, bicho Eu não conhecia, não É O material dele Eu me amarro em capacete assim Eu me amarro em capacete assim Porque... É hiperventilado Sim É gostoso pra uso urbano também, tá? Eu tenho um... E aí eu vou falar a marca Eu tenho um Helt que eu sou apaixonado Eu tenho esse Helt, eu tenho até hoje Eu não consigo me livrar dele Porque eu amo esse formato de capacete Amo E aí quando eu vi... Eu vi que vocês lançaram uma foto Que eu até repliquei Mas quando eu vi que tinha esse capacete Com viseira interna Eu enlouqueci Porque o que eu tenho Eu não tenho viseira interna Eu amo esses capacetes assim Porque eles são hiperventilados É muito gostoso pra usar na cidade A ventilação dele aqui é muito grande E bem protegido E ele tem esse campo de visão também bem aberto É Bem amplo Pra poder te dar uma visão maior Ele é bem leve Porque ele tem uma produção bem interessante Qual o nome desse modelo? Ele chama Pioneer E qual o valor dele é, mozão? Esse tá... Caraca, muito bom Muito... Galera, muito bom Ele ainda tem aquelas proteções de salvamento, né? Sem... Você pode tirar as forrações laterais Sem tirar o capacete da cabeça Então no caso de uma emergência Você... Quem fizer o resgate, né? Puxa essas duas laterais Ela solta E o capacete fica sem as laterais Sim Então pra tirar ele da cabeça Fica muito mais fácil Então pra quem tá fazendo o salvamento Isso aqui é bem interessante O fechamento dele é de metal Um engate rápido, porém... Metal mesmo Eu nunca tinha visto Assim, metal É Um pouco mais aí Dá um degrauzinho a mais de segurança E a forração dele interna É, LS2 É, LS2 A gente não tem nem o que falar Acabamento desse capacete Acho ele muito legal Eu gosto muito Legal, viu? Gostei que você mostrou Eu não sabia que você estava com esse capacete aqui Tem outros grafismos Galera Isso aqui é top Isso aqui é top mesmo Isso aqui Eu amo capacete Tipo off-road Amo A gente teve um cliente recentemente Que ele ligou pra Pra LS2 Brasil Que ele queria esse capacete Que ele ligou na internet Perguntou onde tinha em Salvador E a única loja que tem esse capacete Vocês Já viajei Super confortável Vale a pena Quando eu estava de Cajivão Já viajei com essa E quando eu estava com a DR800 Já viajei com um capacete desse assim Agora vamos pra plantação de capacete Pra gente fechar o vídeo Caraca Qual é a grande novidade de hoje? Qual é a grande novidade de hoje? Hoje nós tivemos um lançamento Que foi o grande lançamento Vocês foram lá pra... Curitiba Curitiba Pra esse grande evento que foi a HJC aqui no Brasil Já estava Mas agora eles vieram com uma linha Impactante mesmo, né? A HJC ela já... Ela tinha um importador no Brasil Mas era meio que irregular Importação tanto quanto irregular Tinha alguns lugares Se achava em algumas lojas Mas a Láquila Que é quem fornece os produtos da Tex E outros produtos Ela firmou um contrato com a HJC Lá na Coreia E ela passou a ser o importador oficial do Brasil Do HJC E agora ela traz esses capacetes pra cá E trouxe os lançamentos da HJC de 2019 Que são os três modelos principais Que a gente tem na loja hoje Que são o Rafa 11 Que é super lançamento deles O capacete top de linha Que é esse aqui transformando Que é o que está aqui na minha mão É um réplica esse aqui O I-70 Que é o capacete intermediário da HJC A gente também pode falar um pouco das características Que dele em seguida E o CS-15 Que é esse aqui Que é um capacete de entrada da HJC Tá? O CS-15 E já é perceptível A diferença Em relação ao... Ele é um gama média Mas vocês vão entender Por que ele já está um degrau acima Até dos gama média Que a gente está acostumado ali A HJC Uma das características Mais interessantes dela É que é a única fabricante De capacete no mundo Que tem o próprio Túnel de vento dela Então ela desenvolve Os designs do capacete dela Dentro de um túnel de vento Que está dentro da fábrica dela Então todo o design Todos os detalhes Do design do capacete São testados Dentro de túnel de vento O que faz com que A aerodinâmica desses capacetes Seja um diferencial Muito grande da HJC Ela consegue Associar a aerodinâmica Com a segurança E faz com que o capacete Seja sempre top de vida Olha o detalhe galera Desse spoiler aqui É uma espécie de aerofólio Para baixo Para diminuir O arrasto E diminuir a turbulência também Galera Eu não sei se pelo vídeo Dá para vocês terem noção Da beleza desse capacete Esse capacete Sem dúvida É o mais bonito Que eu já vi A pintura dele É uma pintura Fosca né É fosco né Fala um pouquinho mais dele aí Mozão Então Esse é o Rafa 11 Ou RFA 11 A pronúncia aí O pessoal Cada um faz de um jeito E ele é um capacete hoje Top, top, top de linha Ele é um capacete Pista Um capacete De O design desse capacete O desenho dele É exatamente o mesmo Que o piloto Usa no MotoGP Então O piloto que está lá na corrida É claro que lá Tem um material diferente Tem forrações diferentes Mas o desenho É absolutamente o mesmo Que o piloto Calcurtlo Usa no MotoGP É o capacete Que a gente tem aqui na loja Esse aqui O Rafa 11 Ele é um tricomposto Ele é de carbono Aramida E fibras Diversas Eles fazem um composto próprio O que faz com que Esse capacete Seja muito leve É um capacete De 1,4 kg E ele é muito leve Ele tem algumas características Interessantes Essa questão da aerodinâmica dele Se a gente olhar Até ele é meio Reto em cima Isso Bem estreito lateralmente Isso é fruto Do desenvolvimento Do design Em túnel de vento Esse capacete aqui Chico Ele é o meu Eu usei Eu inaugurei ele Hoje de manhã Cedo Eu saí cedo De casa Fala sua experiência Eu gosto de velocidade Gosto de alta velocidade Sou um apaixonado mesmo Rodei hoje de manhã Acima de 230 por hora E o capacete É muito estável Quando você carena na moto Você entra Isso aqui O vento passa por cima E o capacete Não vibra nada Você consegue Em velocidades altíssimas Sua cabeça fica absolutamente estável Sem nenhuma vibração Isso pra mim Faz uma diferença enorme Porque obviamente Em uma velocidade mais alta O vento É muito forte Então ele faz o design Interessante que eu estava Um pouco mais lento A 160 E eu levantei um pouco Pra fazer testes mesmo Se você levantar a cabeça Ele faz uma vibração Quando você carena na moto O capacete para Já encaixa né Ele encaixa Porque ele é feito Pra andar nessa posição Outra coisa que você me falou São as entradas de ar Que são funcionais Essas entradas de ar aqui Laterais Que são também desenvolvidas Dentro do túnel de vento Aqui ó galera Elas tem um sistema De abertura Bem interessante É uma rodinha Emborrachada Que até com a luva Você passa o dedo E você abre Mas são níveis também né Ele tem níveis São seis níveis Caraca velho É um detalhe né Seis graus de abertura Pra que você vá mais Um pouco mais E um pouco mais A ventilação vai E você sente a ventilação Dentro do capacete Eu percebi claramente Porque eu fechei E abri Pra fazer teste E você percebe A ventilação Passar pela sua cabeça Resfriando mesmo Aqui atrás A saída As saídas de ar Estão bem aqui atrás Embaixo do espalho Que loucura Que loucura Ela tem dutos De passagem do ar Por cima Que ventila bastante A parte superior E na parte de baixo Também Ela tem essa abertura Sim De ventilação interna E aqui São aberturas também Que você fecha E abre por dentro Entendi Isso aqui eu quero Só pra puxar mesmo Trava de viseira Trava de viseira É pra pista É pra você andar Em alta velocidade Quando você trava a viseira Abafa o som O ruído dentro do capacete Vai muito abaixo Porque ela faz uma vedação Com borrachas Superior e inferior Quando você trava a viseira O capacete fica silencioso Abafa E o nível de ruído Cai muito dentro do capacete Quando você tá com a viseira travada Aquela minha teoria De que capacetes de gama média Tem o mesmo som Em um capacete Acima de 3 mil reais Como esse Realmente o som É diferenciado É bem baixo É, ele abafa muito o som Abafa muito Mesmo com a viseira Não travada Ele já abafa o som Quando você trava a viseira Você percebe claramente Que ele Ele traz o volume pra baixo Porque ele tem Olha o acabamento aqui Ele tem um acabamento Uma borrachinha Que faz uma vedação Um encaixe perfeito Ainda tem essa trava Galera Olha o Gente, é outra Eu nunca vi um capacete assim Sinceramente Eu não sou muito ligado Em performance Então eu nunca vi Um capacete assim De altíssima performance É a primeira vez Que eu tô tendo contato De verdade Assim Fora foto É a primeira vez Outra coisa São as argolinhas mesmo Não é É, ele tem Em 2D Não é micrométrico não Que não é de ferro Ela é de titânio Pra que fique mais leve Então tudo Nesse capacete Tem uma preocupação Com o peso Então elas são feitas De um material Que não é ferro puro É um titânio Faz com que elas Sejam bem levinhas Parece até que é Que é frágil Porque é muito leve Mas é um metal De alta resistência Faz com que É Ela fique mais leve A forração do capacete Também é muito Bem Produzida Caramba Caramba É outra pegada É outra pegada mesmo É Tem os sistemas De segurança também Essas laterais todas Você puxa Sai toda a lateral De imediato O capacete fica folgado Pra que o resgate Possa retirar ele da cabeça E Bom Ventilação Ele já vem com essa Viseira escura Ele vem Ele vem na caixa Com duas viseiras A cristal e a fumê E o pinlock É mesmo Já vem tudo na caixa Ele tem a preparação De pinlock Obviamente Ele ainda tem Essa preparação externa Que é pra aquelas Eu não sei exatamente o nome Aqueles plásticos Que numa corrida Como não dá Dá pra passar um paninho Você vai tirando Vai tirando As camadas Pra poder ir limpando A viseira Aí essa Essa aqui é exatamente Pra que você tenha O ponto de De identificação O piloto vai identificar O lugar de puxar Por esse Então o cara Que ele quer performance Um track day Ele quer Ele quer usar um capacete De performance Pro track day dele Esse é o capacete Esse é o capacete Ele é muito diferenciado E aí vamos lá Preço Veja só Existe O Rafa 11 Ele tem O réplica Que é este Réplica do piloto Cal Crutchlow E tem o Rafa 11 Comum Normal Eles tem diferença A diferença do réplica Pra o outro modelo É absolutamente O fato dele ser Uma réplica O design igual Os sistemas são iguais O desenho da forração É diferente Apenas Mas em termos de estrutura Absolutamente o mesmo Igual Esse capacete Ele é 4199 Ele a gente parcela Até 3 vezes Nesse valor Ele pode ser parcelado Em 10 vezes Mas aí Acaba que Entra juros Entra um pouco de juros Porque esses capacetes A margem deles É muito mais Muito mais ajustadas E o que não é réplica O Rafa 11 comum Ele é 399 Também a gente Parcelando ele Em 3 vezes Se for parcelar Em mais de 3 vezes Aí tem só um adicional Do Só muda então O grafismo mesmo E o forração interna O réplica É só o fato De ele ser uma réplica Do piloto É idêntico Se você assistir Uma corrida de MotoGP Vai ver que o Cal Crutchlow Que é piloto inglês É absolutamente idêntico Ao capacete dele E a forração Que muda só o desenho Vamos só mostrar aqui Rapidamente O que não é réplica E que é 3.000 e 3.199 Pra galera ver O acabamento Vamos aqui pra luz Pra galera ver O acabamento incrível Esse aqui Ele é mais brilhante O réplica Ele é fosco Então ele é Um grafismo muito bonito Ele tem brilho Muito Caramba O degradê que tem aqui Mesma coisa Tá pessoal Aqui ele tá com a viseira cristal Que tá com o adesivo Mas ele vem com as duas As duas né Você percebe que o Vamos dizer O desenho do forro interno É diferente Ele é mais claro O outro é mais escuro A diferença É Ele é mais claro Ele tá aqui Sem a Sem a bavete Mas é porque Ele vem com a bavete Na caixa Mas ele não bota Porque normalmente Quem usa em performance Não usa a bavete Porque não precisa Eu não sabia não É na verdade A bavete O objetivo dela É evitar a entrada De vento De detrito também Mas quem quiser usar É só colocar Eu instalo Eu uso sem Porque melhora a respiração Ela tem a narigueira também Que joga o vento pra baixo Pra evitar embaçamento Cara É um acabamento absurdo Muito legal De novo Três Três cento e noventa e nove A diferença é o que? Mil reais? Mil reais Exatamente mil reais Entendi Mil reais Agora a diferença é O fato deste ser Uma réplica de piloto Sim Então No mais Então aquela minha teoria Um capacete de três mil reais O ruído realmente É diferenciado É diferenciado Pra quem anda acima de duzentos O ruído de vento É muito alto O capacete consegue Abafar muito esse ruído Principalmente Quando baixa a viseira Trava a viseira Isso ajuda muito A diminuir esse ruído Outra questão Que eu quero desmistificar Muita gente fala Pelo fato de ser tricomposto Ele é mais seguro Do que os outros Não é isso pessoal O tricomposto Ele não dá mais segurança Ele dá mais leveza São materiais mais leves Muita gente confunde A questão da segurança Todos os capacetes São seguros Claro que alguns tem Como por exemplo O Jive Talvez esse aqui Tenha o mesmo tipo De produção Que é aquele que faz Por um só Ele é jetado Em uma forma só Não tem emendas Não tem emendas Isso sim Gera mais segurança E aí é modo de produção Mas quando a gente fala De tricomposto Bicomposto Isso não quer dizer Que ele vai ser mais seguro Um bicomposto É mais seguro Que um tricomposto A gente está falando De leveza De gramatura Então como esse é um capacete De alta performance A gente não está falando De um capacete bobo não É um capacete De altíssima performance Então se você Gosta de velocidade Você tem uma moto De velocidade mesmo Ou que você tenha Qualquer outro tipo de moto Mas quer investir Em um capacete leve E de extrema qualidade Está aí HJC Vamos falar agora Dos mais acessíveis Depois dele A gente tem o I70 Seria o capacete intermediário Da HJC Ele também é um capacete Que tem algumas características Um pouco mais de performance Mas com características Também de urbano E dia a dia Ele é um capacete Também feito Em túnel de vento O design dele É túnel de vento Até interessante Que você estava falando De emendas Se a gente olhar Esse capacete HJC Ele aqui em cima Parece que ele tem Uma emenda Está vendo? É Mas não é Porque se a gente olhar No fundo Ele não tem Então é só questão De túnel de vento É túnel de vento Para ele dar o design A aerodinâmica mesmo A aerodinâmica Que se busca com o capacete Ele tem as entradas De ar aqui também Com uma posição Para que o ar Faça o fluxo Interno E entre O fechamento dele Já é no modelo Mais convencional De abre e fecha Mas ele faz com que O vento entre E vem para essa saída Atrás aqui Parece uma espécie Real, tá pessoal? Saída mesmo Lindo, lindo E é isso que o Mozão Falou Da questão da emenda Se fosse um capacete Com emenda Ela vinha até aqui embaixo Então você percebe Que não tem emenda mesmo Então ele é o capacete Que ele também tem Trava de viseira Como a gente estava vendo Caraca Igual o outro lá De 3 mil É a mesma? A mesma trava Caraca E aí você vê Que ele tem uma borracha Aqui Isso quando você Baixa a viseira E trava Abafa o som Diminui o ruído E evita que a viseira Em alta velocidade Sim No caso de um acidente Que ela abra O sistema é diferente Aqui a ventilação Você também abre e fecha Ele tem essas entradas Já aqui Para a ventilação Interna E aí esse capacete Ele tem Trava de viseira Que é uma característica Muito de capacete De alta performance Sim Porém ele tem Viseira interna Caraca Isso aí eu não sabia não Aí eu já não sabia Onde é o sistema De viseira Do lado né Eu não sabia disso Que tinha uma viseira Ele abre e fecha Bem suave Todo com proteção V É proteção V Na viseira Aí eu não sabia disso não Cara Fechamento bem suave Com uma trava no final Aqui O que eu achei legal É que é uma boa opção Para quem quer um capacete Premium Com todas as vantagens De um capacete Mais básico Que às vezes Um capacete premium Não tem Principalmente viseira interna Isso aí faz uma diferença Danada Esse capacete O I70 Assim como o outro Que a gente vai ver O CS15 Eles são de policarbonato A HJC Ela usa E ela desenvolveu Um policarbonato Que ela chama Policarbonato avançado Policarbonato é É um plástico É O ABS é plástico O policarbonato é plástico Porém a HJC Ela vai lá e desenvolve Aquele policarbonato Para que ele ganhe Características Mais de resistência De qualidade De tentar diminuir o peso Para que ele fique Que é um capacete Num Vamos dizer Num produto Numa formação Convencional Que é o plástico Que é o policarbonato Mas com ele Tentando reduzir O peso dele Para que ele fique Um capacete Com um peso menor Então ele Apesar de ser Policarbonato É um desenvolvimento Da HJC Que faz com que ele tenha Um pouco mais Um pouco menos de peso Fique um pouco mais leve E ganhe aí características E permaneça Com as características De segurança Que um capacete deve ter Este capacete I70 É Quatro estrelas Sharp Quatro estrelas Vai até cinco A gente vai ver Que o CS15 Que é o mais básico É o mais simples Do que ele É cinco estrelas Cinco Mas será que é porque Tem visão interna Essas coisas Será que eles Não é porque Aí a classificação Sharp Pode até dar uma pesquisada Eles pesquisam muito Em cima de pontos De impacto Em cima Frontal Lateral O CS15 Eu vejo que ele é Mais interiço Ele tem menos Reentrâncias Eles acabam ficando Mais robusto Ele é mais seguro Entendi Do que esse Apesar dele ser Obviamente mais pesado Por isso Porque ele acaba Tendo características Mais robustas Essas classificações De segurança Estados Unidos Usa DOT Que são parâmetros Diferentes do Sharp Que são parâmetros Diferentes do nosso Inmetro Então por aí vai Mas a Sharp Acabou sendo uma Que é Vamos dizer Convencionou-se De ser uma classificação Que todo mundo Dá um certo valor Então ele é Um capacete muito seguro Ele tem nível De segurança muito bom Então ele é Um intermediário Viseira interna Trava de viseira Ele associa Características De capacete De performance Com capacete Urbano Urbano É Então acaba Muito interessante Eu achei uma solução Muito interessante Pelo preço Que ele oferece E ele tem Muitas características Do capacete premium Deles Eu achei muito interessante Qual o valor dele Eu achei um valor bom Ele está R$1.799 Muito bom o valor Para o que esse Galera Para o que esse capacete Oferece O valor está muito bom Porque eu sei Que tem muita gente Que preza a qualidade Preza principalmente A segurança Mas quer ter Uma viseira interna Quer ter Uma forração Mais confortável Quer ter Diminuição de ruído Esse capacete tem isso E o último Por fim Da HJC Que é o de entrada Deles CS15 Que é o lançamento Deles também Esse é o capacete De entrada Da HJC Hoje Ele é um capacete Mais básico A gente vai ver Que ele já não tem A trava de viseira Capacete para uso Diário A trava é aqui Lateral A trava é lateral Não é aquela Mostra aqui Rapidinho Maisão Você aperta aqui Segura Aperte aí Vai Travou Aqui a viseira Está travada Não abre Isso é um nível De segurança taxida Porque existe Uma estatística De que em alguns Acidentes Com impacto Mais forte A viseira Do capacete Pode sair Ou abrir Na hora que bate Ela pode levantar Se ela não tiver Uma trava Por isso que hoje Vários capacetes Estão vindo Com trava de viseira Até o Gama Média Até o Axis Por exemplo Você vê que ela tem No final Quando você aperta Ela dá um Travado No risco Que tem na lateral No risco Que tem aqui Na lateral Então as travas De viseira Estão passando A ser um Acessório Que é importante Aumenta a segurança Do capacete Então O HJC Tem essa Travazinha lateral A abertura dele É aqui na mão esquerda Levanta Ele é um capacete Como eu disse De entrada Mais básico A forração dele É no nível De qualidade Que a HJC Põe nos capacetes dela É Uma forração Bem bacana Fechamento Aí já Gatirápido Bom Eu vou me atrever A falar uma coisa Pelo que eu estou Observando aqui Do acabamento Aqui E do acabamento Do forro Esse capacete Ele pode ter Dos Gama Média Um nível De ruído Se é que pode se falar Nível de ruído Mas Um ruído Talvez um pouco Menor do que os outros Porque você percebe Que ele tem um acabamento Aqui emborrachado E aqui É mais vedado Olha aqui Então E ele não tem Muitas reentrâncias Exatamente pela questão Dos cinco estrelas Do Sharp Você vê poucas reentrâncias Pouco Não tem muito O acabamento dele É muito mais coeso Diferente desse Que tem algumas reentrâncias Aqui em cima Então Eu vou deduzir Tá pessoal Nunca rodei Nunca testei Não vesti ainda Mas eu deduzo Pelo acabamento Que ele pode ter Um ruído Um pouco Inferior Aos outros De gama média Esse capacete também Tem um negócio legal Que é A remoção Da viseira dele Puxou? Você não aperta nada? Não Aperta aqui embaixo Ah tá Você puxa aqui Saiu a viseira Ah ela sai Então você apertou Ela expulsa De outro lado Você vem aqui Tira Caramba É muito fácil Tirar essa viseira Muito legal Aí pra botar É só colocar Na posição aberta Aqui Posição aberta E aperta Encaixou Foi Outro lado Põe no lugar Aperta com o dedo Show de bola Tá no lugar Show de bola Um sistema muito fácil Substituição de viseira Pra quem gosta De ficar usando Viseira cristal Viseira fumeca Tirou Desengate rápido Você aperta Ela expulsa Ela tira mesmo Não empurra É só pegar aqui No lugar Puxou pra trás Com o dedo Você tira Passou Pra botar no lugar É só Aqui também Vocês tem as viseiras De esfumer O que eu acho legal De vocês É que vocês tem Os acessórios mesmo Às vezes você vai Comprar numa loja Os caras vendem o capacete Mas não tem a viseira Então é isso É o capacete hoje De entrada HJC Também Policarbonato avançado Capacete que é Desenvolvida em túnel de vento Também Pela HJC Que tem o próprio Túnel de vento dela Então O capacete aqui também É bacana As entradas de ar frontais Quanto é que tá esse capacete? Esse tá R$ 699 R$ 699 Então ele é um pouquinho Mais caro que o LS2 Não é isso? Galera Olha Eu tô bem satisfeito A gente fez aqui um vídeo Novamente um vídeo Bombadaço De mais de uma hora Mas Diante de tanta Dessa plantação de capacete Aqui E das novidades Que a gente tem Sempre aqui Na KM Eu fico muito satisfeito De mostrar A gente tá mostrando Essa nova linha Aqui Da HJC Se você tá interessado Como a gente fala aqui Karine falou Ou você tem 10% de desconto à vista Pou 10% de desconto à vista É meu inscrito Quem não é inscrito Só tem 5% Ou você divide Aqui divide Esse O C CS CS15 Divide em 10 vezes? Divide agora Parcelamento De 10 O HJC Tem uma diferença de preço Mas divide sem juros Até quanto? 3 vezes sem juros Tá Então ele é até 3 vezes sem juros Sem juros Parcelamos até 10 Só que com outro valor Tá Tá bom A diferença de 35 reais Desse CS15 Fica 735 em 10 Entendi E 699,90 Até 3 vezes sem juros Agora ó A gente tá Eu Kari e Vitor A gente tá tentando Ver a forma mais Barata Pra gente poder enviar os capacetes Pra vocês Tá Liguem pra cá Mandem mensagem no Whatsapp Às vezes demora Mas liguem Manda mensagem Manda inbox Mas assim A preferência é que ligue Liga pelo Whatsapp também Você pode mandar Fazer a ligação pelo Whatsapp E aí Fala com o Kari Kari é de negócio Ela não perde Ela não perde negócio Não perde negócio Então liga Conversa com ela E a gente tá vendo também Pra galera de outros estados A venda A gente vai tentar Ajustar essa questão Do preço do correio Tá A gente vai fazer isso Eu tô envolvido nisso É Porque aqui também Faz parte Da minha vida Então eu tô envolvido nisso A loja virtual Também tô envolvido nisso É que é uma coisa Que eu tô Eu tô correndo Agora eu sou eu que tô correndo Atrás da loja virtual Pra gente fazer Então Tudo isso a gente tá ajustando Vocês veem como aqui Tem os detalhes Se você quer uma Um forro de capacete Uma Uma viseira Eles têm Tá E agora com essa Com esses capacetes Da HJC O negócio agora Você tem mais uma opção De capacetes Então Mozão Obrigado por você ter Explanado De forma brilhante Porque rapaz O cara Ele foi lá Ele foi lá Ele foi no voo Aprendendo tudo Foi tudo Mas acho que ele fez isso Pra você dar o capacete De quatro mil reais Pra ele Rapaz Com um valor Que vai acima Do que eu penso De capacete Mas quando eu vi Que esse capacete Ele tinha As funcionalidades De um capacete urbano Que eu gosto Eu não sou de performance Eu sou diferente De Mozão Mozão gosta de performance Então o cara Que gosta de performance Ele paga quatro mil reais Mas eu sou um cara urbano Eu gosto de viagem urbana Esse aqui Eu não digo nem esse Mas esse aqui Vale Tá valendo o preço Tá muito legal o preço Por quê? Ele tem pinlock Ele tem a leveza Ele tem o conforto É tricomposto também? Não Esse é policarbonato Ah Esse você falou O tricomposto é esse Esse é policarbonato É um policarbonato avançado O material Ele é diferenciado Sim E ele também tem a trava É isso A mesma trava do premium Isso E a viseira interna Então eu fico doido Quando eu vejo essas coisas assim Um capacete mais acessível Um capacete pra uso urbano Eu gostei muito E não tirando também O valor desse aqui Que como eu disse Acho que dos gama média Esse aqui É o mais confortável E que tem menos ruído A corração dele é bem Tá Ainda vou testar Vou testar Tá pessoal Vou dizer pra vocês Com mais segurança Não provei ainda Não vesti Tá Porque eu cheguei aqui A loja tava cheia Eu tinha que aproveitar A loja um pouco mais vazia Pra gente poder fazer essa matéria E vocês adoram esses vídeos Quando eu faço aqui na KM Exatamente porque aqui é cheio Enche os olhos Tá Mas se vocês quiserem comprar Meus inscritos Entre em contato Manda mensagem Liga Tá E a gente tá tentando resolver Todas essas questões de envio Tá certo Kari Um beijo Beijo Mozão Um beijo Valeu Maio Abril ou maio E aí Tua irmã vem pra cá Bota ela pra assistir esse vídeo É Tô tentando Como é o nome tua irmã Janaína É por isso que eu tô Até sei o nome dela Janaína Manda um beijo pra tua mãe Vai Eu adoro sua mãe Beijo Fala o nome dela Eu disse Beijo Eu adoro a sua mãe Dona Eu disse Um beijo Adoro a senhora A senhora sabe disso Eu adoro sua mãe Manda um beijo pra ela Manda um abraço Manda um beijo pra sua sogra Dona Eu disse Dona Eu disse é linda Luísa Se comporte viu Tá bem com a cara Um beijo Beijão Valeu pessoal Beijão Beijão Valeu